Hoje tem amanhã não. Hoje tem amanhã não não não. governo. Ae as gallais. Hoje não 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 não. Tabato e boa waja. Sorriso não 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 sim. Foi, sim, 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 foi, não, não, não Foi, sim, 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 foi, não, não, não Que é reina dos papais, goleiros, sim, não, não Foi, sim, 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 foi, não, não Que é do de mulher, que é do, ia, ia, dedo de mulher, que é do, ia, ia Foi, sim, 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 foi, não, não Que é tudo, é de nu, não, não A torreira é de vaga A poeira de Angola, que era do mar A torreira é de vaga E aí, desvaga, desvaga